Salve nação e a treta do Diniz e do Luciano, hein? Teve bate-boca e confusão generalizada entre Luciano e Diniz e xingamento do treinador pra cima do São Paulino. Quando eu xingar, eu xingo, outro xinga tudo. O Luciano falou. Cara, o Diniz veio ali e me xingou. Do nada me xingou. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar toda essa treta feia com todos os detalhes. O Fluminense perdeu para o São Paulo e teve treta feia entre Diniz e Luciano. E treinador xingando o atacante e uma baita confusão. Bora começar a ver como isso tudo começou. Se liga aí, ó. Andrei! E estrela! E estrela! E estrela! E estrela! E estrela! Amém. Após o jogo, Luciano deu uma forte declaração ao vivo sobre Fernando Diniz. Amém. O Bruno Diniz informa, cartão amarelo para o Osnano, camisa 10 da equipe do São Paulo. Cartão vermelho para Fernando Diniz, técnico da equipe do São Paulo. O Bruno Diniz informa, cartão amarelo para o Osnano, camisa 10 da equipe do São Paulo. Cartão vermelho para Fernando Diniz, técnico da equipe do São Paulo. Após o jogo, Luciano deu uma forte declaração ao vivo sobre Fernando Diniz. Não tem como não te perguntar daquela confusão com o Diniz. Vocês se dão super bem, é coisa de jogo, o que aconteceu ali? Boa noite, acho que o resultado foi importante, tive um gol anulado. Falei para o Daron que se ele estivesse apitando Libertadores, talvez ele não daria aquela falta ali. Cara, o Diniz veio ali e na hora que o Manuel caiu, eu peguei a bola na lateral, ele me xingou. Do nada me xingou. Eu pedi para ele me xingar e ele continuou xingando. Depois ele falou que para mim a amizade acabou. Então, para mim, se ele acha assim, para mim acabou. Porque eu jamais xingaria ele na beirada do campo ali. Agora ele tem que ver que ele não é meu treinador mais. Agora ele é treinador da equipe adversária. Como o André falou para ele, ele xingou o André também. Ele é o líder, ele não pode fazer isso. Mas teve outro treinador, acho que o Barbieri veio aqui também uma vez e xingou o nosso jogador. Eu pedi para ele não fazer isso porque ele era líder. Então, eu acho que ele não deveria ter feito isso. Mas ficou de aprendizado. O importante foi a vitória e o gol do Arboleda que não saía já tem mais de anos. Diniz também explicou tudo o que rolou no bate-boca com o Luciano e botou ainda mais fogo na treta. Então, não vou ficar comentando o que o Luciano falou. O que todo mundo sabe no futebol é que xingar, jogador xingar, xinga, outro xinga, é todo jogo. Todo jogo. Todo jogo. Quando tem uma discussão jogadora, começa a discussão, primeira coisa, que o meio do futebol, o meio de palavrão, é uma linguagem comum. Mas todos os jogos, naquele instante, assim, eu xinguei, o Luciano xingou, outros jogadores xingaram. Então, se ele fosse expulsar, ia expulsar um monte. Porque é uma linguagem comum. Eu nunca vi, eu nunca vi, primeira vez que eu vi alguém expulsar alguém porque falou um palavrão. Que foi o que ele falou, você não pode falar um palavrão. Eu ouvi falar um palavrão e te expulsei. Então, não tem critério. No lance mesmo, um monte de palavrão foi falado. Todo mundo. E também não estou julgando que expulsar do São Paulo e falar um palavrão, porque não se expulsa porque fala palavrão. Então, nem agrediu ninguém. Esse tipo de ofensa verbal, o cara vai lá e põe para o sempre. Na vida e desde quando eu jogava, é a primeira vez que eu vejo um cara expulsar alguém porque a argumentação é de que falou palavrão. Então, não é critério. Critério para expulsão. Como assim critério também para pitar, para dar falta? Não tem critério. Lá o pênalti, uma coisa que não precisa de var, o cara chega dando carga e ele está perto do lance. Então, assim, eu não... Esse tipo de coisa, assim, se você for cobrar para frente, assim, de alguém falar palavrão, você vai ver que não vai expulsar, porque não é expulsar, porque não se expulsa, porque fala palavrão. O máximo que acontece, até talvez até pela insistência da discussão, não por causa do palavrão. Estou discutindo ali da amarelo, ele pegou do amarelo. Sinceramente, eu não entendi a expulsão. Não entendi. Ele tem que acatar, quer dizer, o árbitro, mas não tem critério. Para mim, é a primeira vez. Inédito. E é isso. Em relação ao episódio, também é uma coisa que aconteceu no campo. E eu achei que era uma coisa, de fato, que não se deveria fazer. Claramente, o Manuel sentiu a coxa, pôs a bola para fora e caiu no chão. E aí, aquela coisa que era legal, que está na regra, mas era uma coisa meio totalmente não legítima de pegar e comprar o lateral na condição que ele ia cobrar. Então, assim, aí começou a discussão por conta disso e é isso. E aí, nação, o que vocês acharam dessa treta feia do Luciano com o Diniz? Bora botar fogo na discussão. Vocês acham mesmo que o Diniz mereceu ser expulso? Até porque o bate-boca foi de ambos os lados, mas só o treinador do Fluminense foi para a rua. Eu quero saber da tua opinião. E essa treta entre os dois, hein? Será que é caso antigo desde a época do São Paulo? Vale lembrar que o Diniz sempre chamava a atenção do Luciano publicamente. Ainda mais porque era na época da pandemia, o estádio estava vazio e dava para ouvir todo o bate-boca entre os dois. Anos depois, brigaram feio entre o São Paulo e o Fluminense na partida pelo Brasileirão. Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber o que você achou de toda essa treta através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!